E aí, pessoal, aqui é o Metalberry, bem-vindo, galera, de volta à Civilization VI, jogando com a Gran Colômbia, conquista mundial aqui no modo Apocalipse, e vamos aceitar a paz com o Pericles, porque não tem absolutamente nada que eu queira fazer mais, né? Eu preciso mesmo conquistar as capitais agora, e eu vou navegando aí pelos mares até achar as capitais das... Por exemplo, a Guilhermina não tem ideia de onde fica, nem da China, pra ser sincero, capital original, né, da China. É em algum lugar aqui pra cima, com certeza. A capital dos Maori, já viu, tá ali embaixo. Vou levar um coraceiro e os navios. Você vem consertar isso aqui, que alguém passou pilhando, né, não sei quem é esse tal de Gran Colômbia aí. O resto da galera vai, praticamente todo mundo, só fortificar, recuperar a vida. Olha esse movimento, mano. Tá, e do lado de cá a gente tá fazendo só o básico mesmo, só pra manter a coisa funcionando. Não, esgoto não, aqui tá de boa. Comercial vai pra cá. Beleza. Aqui, planta de carvão. De cá. Vecina. Mandar. É... Arsenal, né, eu acho. Por sinal, eu já expliquei porque que meu jogo tá em português, tá em inglês, né, por causa do modo de balanceamento. E por sinal, pra quem não sabe ainda, galera... É... Amanhã, né, hoje é quarto, vocês estão vendo isso. Amanhã, dia 18 de junho, você... Eu vou... Você me dá de ouro. É, eu vou fazer o casting, galera, de uma das partidas do campeonato Civilization, o campeonato de grupos que tá rolando, tá? Organizado pela CPL, que é a Liga de Jogadores de Civilization. É uma liga... É... Mundial, por assim dizer, né? E aí, os melhores jogadores lá podem competir por... Por... Pelos melhores lugares aí no campeonato. E aí, eu vou transmitir uma partida do... Pelo menos uma, né? Na verdade, acho que vão ser duas. Partida desse campeonato. E vai ser na stream. Então, se você quiser, cola na The Live amanhã, quinta-feira. As... É... O horário ainda tá pra confirmar, mas vai ser mais ou menos... É... Quatro ou três... Três ou quatro horas da tarde. Porque, lembrando, é um evento... Mundial, né? Global, assim. E aí, a gente precisa... É... São vários jogadores, vários lugares do mundo. Então, os times têm que organizar um horário que dê pra todos, tá? Mas, é... Colei lá, então, na The Live amanhã. Quatro horas da tarde. Com certeza, vai estar passando ou quase começando. Uma partidinha de civi de alto, alto nível, galera. Se vocês acham que eu jogo bem... Vocês vão descobrir que eu não jogo tão bem. Galera que joga bem, joga muito bem. Sobre pressão, né? Esse é o negócio. Jogar bem é uma coisa. Jogar bem sobre pressão contínua e muito tensa é outra, eu acho. Eu acho não. Tipo assim, na minha opinião é o que eu quis dizer. É... Na real, eu podia ter atualizado isso aqui pra... Combarda. Pra... Atilharia, na verdade. É... Fica... Só fortifica, vai. Aqui, na real, traz mais um. Preciso da capital original da China. Quando é, por exemplo, quando a Guilhermina tomou e tal, fica assim, ó. Um iconezinho. E eu também preciso, obviamente, achar a capital da própria Benedita. Não é Rotterdam, velho. Não é Amsterdã, não. É Amsterdã. Mas, obviamente, eu preciso achar ela aqui no mapa. Ah, eu diria que tá aqui pra baixo. Amsterdã. Sucesso. Daí... Vamos fazer aqui. Comerciante. Aê, trabalha aí. Boa. Uau. Vou vardear a Corinto aqui só pra... Ter alguma felicidade na vida. Mas o que eu devia estar preparando era pra atacar... Aqui, Amsterdã. É... Eu tenho algumas unidades ainda do lado de cá. As infantarias. Não muitas unidades, né? Na real, vamos mudar isso. Assim, eu tenho muita fé. Com fé, a gente pode comprar unidades, porque eu comprei os meus... Peguei meus negócios no lugar certo. No próximo, daqui dois turnos, a gente pode atualizar pra tanque. E aí, a gente vai comprar uns tanques. E mandar pra lá. Tem uns laneiros também. Com dois laneiros... Comprei este dois laneiros, eu... Comprei este um tanque, eu compro dois laneiros. Então, vai ser uma boa a gente comprar alguns laneiros aí. E seguir. Aí, depois também a gente tem que comprar... É... Com ouro. Não, era isso que eu queria fazer, não. Queria que você descesse. Depois viesse pra cá. Você vem arrancar isso aí? Não. Faz uma... Não faz diferença. Faz alguma coisa só. Você conserta. Você atira. E eu ainda preciso achar... E eu ainda preciso achar... Xian! Xian, Xian, Xian. Olha o que tem pra cá. Nossa. Tá. Olha a defesa de Efésios, mano. A gente vai ter que atacar por Xendu, depois Xian. Ó, a gente pode partir direto pra... Ó, já chegou aqui. Pode partir direto também pra... Pra Amsterdã. E de Amsterdã a gente passa manteiga lá pra dentro. Outra coisa... Caramba, velho. Olha essa erupção. É... Outra coisa que eu devia fazer, na verdade... Era... Depois daqui a gente vai pra voo avançado. E... Eu posso comprar um... Posso... Corporação diretamente. Comprar a corporação de laneiro. Faça... Faça uma corporação de coraceiro. Que aí vai virar uma corporação de tanque depois. Aqui uma battleship seria da hora. Mas vai precisar de um monte de carvão. E também demora... Bom, 11 turnos não é o fim do mundo, não. Tá, eu preciso de outra bombarda aqui. Promoção disponível, isso é bom. Vai pra cá, você. Engraçado do jeito que essa... Coisinha é tipo um... Tipo um... Um violãozinho, sabe? Por que essa unidade é um violãozinho? Ninguém nunca soube. Próximo turno cai. Tomara que não marcha o melaneiro ali. Mais uma racianda. Aqui você vai... Ó, eles têm avião, tá vendo? A gente precisa de avião. Detalhe que ela não tem aço. Então vai ser um pouco mais de boa pra gente... Tomar... A cidade. As cidades. É, você simplesmente descansa. Você vai pra lá. Pra cá. Pra cá. Eu tinha também que fazer corporação já, né? Ô, exército. Onde eu faço isso? Aqui, né? Mobilização. Tá, então depois de história natural... A gente vai pegar mobilização... E vai poder fazer... Exército de unidades. Enquanto isso... No luz do castelo... Vai pra frente. Você... Passa turno. Volta pra cá. Recupera a vida. Proveu. Por incrível que pareça. Caramba. Olha esses painéis, hein? Mano, tanque é bom. Tanque é muito bom. Comprei em Atenas um tanque... Oh, tanque. O vulcão é muito bom. Comprei uma corporação de tanque aqui. Comprei outra corporação de tanque. E adivinha? Eu não vou comprar... Ah, aqui dá pra fazer corporação. Então, mais uma corporação de tanque. Da hora. Aqui já era Corinto. Eu não sei se tá mesmo. Uou! Eu não imaginei que fosse... Já era tão rápido. É... Eu vou manter Corinto. A Grécia foi destruída do jogo? Foi. Droga. Podia ter liberado, né? Pra ela. Que aí a Grécia tava me pagando um dinheiro da hora. Porém, é o seguinte. A gente vai comprar um... Tá. Aqui em Atenas a gente vai comprar... Engenheiro militar. Que vai fazer... Ixi, mas pra eu fazer o avião eu preciso de um... De um aeroporto. No distrito de aeródromo. Aerotec, lighthouse. Ou seja, eu comprei o cara em à toa. Porque se eu pegar uns aviões, fizer uns aviões aqui... Mano... Pensa no sucesso que vai ser tomar essas cidades aí todas. E aí normalmente não tem antiaéreo, eu acho. Eu acho. Sério? Não? Morreu? Tá. É, eu vou ficar com o Corinto, né? Já tinha decidido. Tem que consertar tudo isso. Que eu também empilhei antes. Mais um. Pega... Ninguém. Não me sabe não fazer tanta diferença. Você pode fortificar aí. Se bem que tem um... Uns bárbaros ali enchendo o saco. É... Guerra, surpresa. Goodbye. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer. Pilhar isso. É... Privateer. Chega aqui e sai pilhando tudo. 493, juro, mano. O absurdo. O absurdo. Não. Deixa eu te mandar um recurso de luxo, né? Só pra evitar que... Enchesse o saco. Uau. Por um momento eu achei que eu tinha perdido a imunidade. Vale do Hur. Muito boa. Essa maravilha. Efésio vai cair daqui a pouquinho pra uma cidade livre. Eu acho que isso vai diminuir a força de... A força da cidade. Mas eu acho que tá na hora da gente declarar guerra contra a China. Partir pra cima deles. Não é mesmo? Recupera um pouco de vida aí, galera, que tá fraca. O resto do pessoal vai chegando aqui. Corporação de bombarda. Pegar, atacar, depois mover. Eu tinha que fazer um porta-aviões. Pra... Carregar meus aviãozinhos. Mas antes de tudo eu preciso... Porque eu vou precisar fazer um aeródromo. Lá na... No... Nesse lugar aqui. Depois faz um aeródromo. Pode ser aqui. Esse engenheiro militar vai fazer uma pista de pouso. Tem que ser no lugar plano? Pode ser aqui, eu acho. E ele é tudo o que tem pra pilhar. Você pegou as duas de uma vez? As duas de uma vez. Muito bom. Muito bom. Mano, da onde esses bárbaros estão pegando tanta... Tanto ânimo pra unidade? Eu perdi esse coraceiro. Vamos pra cá. Velho, olha a distância. Ah não, tá. Achei que falei. Nossa. É... Isso aqui é outra... Outras terras. E para. Nossa, ali. Mais quatro pontuação de era. Tô indo pra minha era de ouro. Vai demorar ainda virar, mas tudo bem. Aqueduto. Esgoto. Meu Deus. Vizinhança. Bairro vizinhança. Chega ali. Aqui vai de banco. Treze? Caramba, velho. É, não vai dar pra fazer aeroporto em nenhuma dessas cidades. Guarda chega... Aqui, né? Aqui, né? Fés dos va... Opa, já tá na lealdade cheia. Droga. Vai de... Universidade, porto, fábrica. Eu tô gerando tanta fé assim. Duzentos por turno, tô. Pior que tô. Vamos lá, guerrinha. Vamos lá, guerrinha. Devia ter esperado o próximo turno, pra ser sincero. Pista de pouso. Ah, pera. Pista de pouso. É, precisa de um distrito de aeródromo. Mas assim... Não, tá de lá. Realmente precisa de um distrito de aeródromo. Acerta isso. Cancela. Ali vai ser tipo uma piada se eu atacar, então. Vem pra cá. Esse planeiro vai... Fazer o suporte. Esse outro planeiro vai fazer mais suporte. E você... Fica de cá. O outro grande general. Corinto vai ter rebelião. Se a gente não fizer nada... Nossa, tinha esse outro... Corsário. É, sobe e vai apelhar alguma coisa. Daí a gente vai tirar você daqui. Vai recolocar aqui em Corinto. Pra evitar perder mesmo. Beleza. Ah tá. Isso vai ficar aí mesmo. Tá de boa. Ok. Só apelhando. Podia ter chegado mais perto do... Do recurso também. Recua. Espero eles chegarem. Tem porque ficar ruxando. Trocaram o Vaticano de lugar. Estão espalhando a religião ali. Tirando meu deboísmo. Hashtag chateado. Mas também tô nem aí. Vem pra cá. Ativa seu negócio. Química, computador. Eu quero Runza. Aqui eu quero... Vamos ver se a gente consegue usar uns aviões aí, hein galera. Tá. Aqui. Assim, queria dizer não. Mas os tanques vão acabar com você, né? Isso aqui não é colina não? É. Os tanques vão fazer o trabalho pesado. Vem cá. Pilha ciência. Pilha ciência de novo. E ainda recua. Não. Pilha mais isso. Ganhar experiência por pilhagem, né? Ou ganha já, eu não sei. Você vai descansar, ficar aí de boa. Sem ficar meio pedindo ordem toda hora. Ataca em lugar nenhum. Você vem consertar isso aqui. Filha mais ciência. Filha mais ciência. Não tem ponto de movimento suficiente pra pilhar um negócio assim, do meio e do nada. Porque aí que eles já pilha mais fácil no próximo turno também. De cá. O que eles estão fazendo? A minha bombarda. Perdi a bombarda. Vocês estão atacando um tanque, é a impressão minha. É sério que você simplesmente levou um milhão de dano pro vulcão. É. Minha bombardinha ali, ela vai fazer a diferença, eu acho. Eu preciso dos laneiros um do lado do outro, né? Os laneiros juntos fazem a força. Fica de... Ah, putz. Fica com isso aqui primeiro, que eu acho que vai ser mais... Mais chato lidar. Aqui faz a academia militar, depois fábrica. Tempo, lighthouse. Aí só descansa, espera, aguarda e bora. Bate aqui. Tem que ficar do lado, né? Pra fortalecer. Se você sobe também, você pode ficar aqui, porque até se chegar lá em cima, você não vai ser tão útil. Na real, você tem que subir pra tanque, eu preciso de dois de óleo. Ai, ai, ai. Preciso de mais petróleo. Pergunta é... Onde eu vou achar petróleo? Aqui, tcharam! Olha o tanto aqui embaixo. Em cima tem mais alguns, aqui tem um monte. Bom, aqui claramente é o melhor lugar. Esse vai comprar um construtor. Não tem nenhum dano bobeira por aqui, não? Tá, faço alerta. Porque é o seguinte, a gente ficando sem... Sem petróleo, as minhas unidades, elas vão virar merda, assim, no campo. Pilhar de novo. E subir de nível. Privateer pode pilhar. Vida, beleza. Tira. Isso aqui é um distrito de entretenimento? Não, comercial. Tá muito ouro. 500 de ouro, boa. Atenas, faz o seguinte, compra com ouro mesmo, compra mais um canhão. Ah, o negócio é que eu comprei muito canhão, né? Muito tanque. E é por causa disso que eu tô sem o recurso. Vai, então, de... Tem nada aqui que me ajudaria demais. Talvez uma bombarda. Eu tenho artilharia? Pra mim que eu já tinha desbloqueado a artilharia. Mas compra uma bombarda, então. Uma corporação de bombarda. Eu não compro duas porque tá ocupado esse painel. Vem pra cá. Você não me peça ordens mais. Um pouquinho mago. Vem pra cá. É, aqui é o seguinte. Se eu... Minha força tá muito diminuída. Por causa da falta do recurso. Ah, o tanque não pilha não, é? Pegue um laneiro. Um mega colossal. Detalhe, isso aqui eu... É, não tem eu dinheiro. Fazer outra Coastal Rage. Pra pegar ouro. Pra pegar muito ouro. Talvez... Tudo bem. Venha aqui. Valendo. Vai vir. Pronto. Pronto. Moção disponível aí, sim. Cadê ali aquele petróleo Que a gente Ia trabalhar E Sarah Alguém tem petróleo? Acho difícil Tá Pois é, vou ter que recuar Os tanques Aí fala isso mental Enquanto ele está indo Para cima do outro tanque Pilha Dá um passo E recupera a vida Não tem nada para eu pilhar aqui É por isso que você não pilhava Ganhei um Carinha de graça De graça Vem aqui, né? Agora é estranho que você não consegue atacar Xingu Dessa posição Não tem petróleo Para cá, não O negócio está feio Ah, pera Eu também posso Ah, não, mas não posso Eu preciso de um aeródromo Eu ia falar Ah, eu posso comprar Não, mas Falta uma parte essencial O tal do aeródromo Ah, você pode recuar também E esses laneiros Eles estão ficando fracos Assim, pela Situação atual Da política mundial Eu diria que eles não são Os melhores candidatos Para Ficar beirando Uma cidade assim, não Porque eu literalmente Não notei aquele outro Laneiro Caralho Tanto de desastre Que está acontecendo Não é à toa Que chama o modo apocalipse, né? Aí, hangar Eu quero agora Ai, ai, ai Eu não pesquisei ainda, né? E eu vou precisar de alumínio também Ah, eu estou começando a acumular alumínio Legal Então você, na verdade Faça Sei lá Planta de carvão Mercado de comida Arena Planta de carvão Hub comercial Eu sempre esqueço Que eu tenho que clicar no x Se não, já era Ó, tanque Corporação Que eu vou mandar Falta capital de 3 só, né? Ah, na verdade de 4 Que é a China É, é os 4 lá China, Maori Mais petróleo Boa Isso aí deveria ser o suficiente Mas é Pô, se eu estou Agora eu tenho mais um tanque, né? Tem isso também Tá, China, Maori É, é... Holanda E... Macedônia Pode ganhar promoção? Já era você... Isso aqui tem floresta Tem Não tem petróleo suficiente Não tem petróleo suficiente Uau 500 de ouro Eu sei que devia ter ido lá, né? Tá, dá um passo Pega promoção contra o ataque à distância Dá um passo Taca aí Detalhe que é Xandu Pra depois pegar Xi'an, né? Não é uma coisa assim Ah, vou tomar aqui Xandu rapidinho Já era E Xandu Não vai ser rapidinho Também Esses detalhes Xandu A gente pode fortificar É, eu tô achando que Essa guerra aqui vai demorar mais do que eu esperava, hein? E a gente não vai conseguir terminar nesse episódio, não O que você ganha pilhando isso aqui? Um bocado de ouro Mano, o cara tem um Toa, velho Tudo bem que o Toa é forte, mas Não precisava exagerar É Como vai demorar um bocado, galera Esse vídeo aqui já tá com meia horinha Mas a gente já tá acumulando alumínio É, fiquem por aí Que amanhã tem mais vídeo de Amanhã, não sei Por causa do campeonato, né? Do Civ Mas Em breve terá mais Provavelmente em dois dias Vai ter mais vídeo da Colômbia Onde talvez realmente seja o último vídeo O outro, né? Eu só tenho que Organizar direitinho Como é que eu vou conquistar Tudo que existe lá pra frente Cara, um grande general Tá muito bom, hein? Só preciso saber onde ele spawnou Ó, o Ordex terminou ali Falta ainda Caramba Tá, aqui vai pra Runza Ah, beleza Então você vai pra Atenas Porque está Se não me engano Estaca o grande general Do Simão Bolívar Com o grande general normal do jogo Se não me engano Estaca Eu precisava de petróleo aqui dentro do meu território Parece que tem Acho que em lugar nenhum Infelizmente Só descansa aí E você É um monte Anticavalaria, né? Nossa, olha Filha aí Ataca ou recua E fica livre Das garras do mal Filha aí Ataca Aqui Eu vou em Atenas Comprar É Uma bombarda Mais uma bombarda Peraí Manos e manas Onde eu consigo Mobilização Eu consigo uma cartinha Aquela mulherzinha lá Eu posso trazer ela pra cá E comprar um distrito Eu compro o avião Aeródromo Faço os aviões E ó Bombardeio tudo Eles não tem aço Eles talvez tenham aço Bom, mas isso vai ficar galera Pra Pro próximo vídeo aí Vou ficando por aqui Muito obrigado Até a próxima Falou Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti